Não, não, golpe não, quem não teve voto tem que respeitar Não, não, golpe não, nossa voz na rua vem para lutar Não, não, golpe não, quem não teve voto tem que respeitar Não, não, golpe não, nossa voz na rua vem para lutar O sistema é bruto, o processo é lento, nosso sentimento não vai recuar Amor, liberdade, verdade e alimento, não tinha e agora querem golpear As velhas raposas querem o galinheiro, roubarão dinheiro mas fingem que não Querem que o petróleo seja do estrangeiro, pra esconder ligeiro sua corrupção Não, não, golpe não, quem não teve voto tem que respeitar Não, não, golpe não, nossa voz na rua vem para lutar Tentam nos cegar nas telas e nas bancas, com papo de patrão não viajente lá Meu povo precisa ter a voz ativa, golpe é fogo na favela, não vou apoiar Mulher no fronte, aqui tem voz de monte, e menos que isso eu não vou acatar Aviso o gueto, aviso o gueto, desperta que é golpe Ninguém vai impedir o meu jeito de amar Não, não, golpe não, quem não teve voto tem que respeitar Não, não, golpe não, nossa voz na rua vem para lutar Eu não abro mão do que sonhamos juntos, de todas as cores que eu quero usar De todas as formas de ganhar amores, de todos os amores que eu quero dar Se eu uso vermelho ou se eu vou de amarelo Eu não tô num duelo, quero conversar Seja mano, me namora, todo mundo é belo E nesse arco-íris todos tem lugar Não, não, golpe não, quem não teve voto tem que respeitar Não, não, golpe não, nossa voz na rua vem para lutar Golpe é ditadura, eu digo nunca mais A vontade das urnas prevalecerá Pois quem distorce os fatos em telejornais Quer inflamar o ódio, o fulgueto sangrar O machismo mata a imprensa mente Mas a internet é nosso canal Somos a guerrilha na nova trincheira A nação guerreira do bem contra o mal Não, não, golpe não, quem não teve voto tem que respeitar Não, não, golpe não, nossa voz na rua vem para lutar A democracia é nossa bandeira Golpe é uma história que já sei de cor Todos nós queremos um país mais justo Todos nós queremos um país melhor Não queremos menos do que já tivemos Nós queremos muito, muito, muito mais Toda liberdade, amor, paz e respeito E ninguém por isso vai andar pra trás Não, não, golpe não, quem não teve voto tem que respeitar Não, não, golpe não, nossa voz na rua vem para lutar Não, não, golpe não, quem não teve voto tem que respeitar Não, não, golpe não, nossa voz na rua vem para lutar